Música Enquanto o mundo proclama O esquecimento do Deus e Rei Nossos corações o amor proclama Senhor Jesus, farei a bênção Amém, comandem em mim Somos todos teus Jesus, estende o reino O universo seja o Rei Sois rei, desde o teu nascimento Filho de Deus, o Santo dos santos E aqueles que enfrentam o teu domínio Jesus, são obras de tuas mãos Amém, comandem em mim Somos todos teus Jesus, estende o reino O universo seja o Rei Sois rei, pela tua conquista E no Calvário Quebrou nossas morrentes Teu sangue, luz, rei, meu do pecado A cruz triunfa Sobre o inferno Vale, comandem em mim Somos todos teus Somos todos teus Jesus, estende o reino O universo seja o reino Pois, pois, rei, meu do pecado Pois, rei, da tua igreja Na qual concedio Ele espreitou Nela nossa fé Sobreguiça E a viver Corretor Corretor Vale, comandem em mim Somos todos teus Jesus, estende o reino O universo seja 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 o reino